Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando, é um prazer enorme ter vocês aqui no meu canal. Temos hoje aqui um unboxing de um Xiaomi Redmi 7 versão 3 de RAM com 32. Por que eu deixei na caixa? Para vocês poderem ver, assim como eu também, Gear Vita. Esse aparelho foi enviado para mim como cortesia pela loja. Vou fazer um sorteio dele para vocês, mas não vai ser agora. Vai ser um vídeo dedicado depois só para falar do sorteio. Eu vou fazer um unboxing para a gente ver como é que ele vem embalado. Esse aqui foi enviado DHL para mim. Olha aqui como é que eles declararam. MP4 Player, valor de 20 dólares. Não façam isso aí para o Brasil. Não peguem DHL para o Brasil, muito menos dessa forma. Eu aqui tive problemas com a alfândega aqui da Espanha. Precisei lá apresentar o documento do valor real do produto. Fui taxado aqui, paguei impostos aqui. Então, nem pense em pegar DHL e tentando arriscar valores desse sim. Essa loja é uma loja confiável. Eu tenho divulgado ela direto. Vou deixar alguns links aí embaixo também para vocês na descrição do vídeo. Algumas ofertas e promoções estão com os preços muito bons, o frete barato, o frete justo e está valendo muito a pena. Mas peguem pelo frete registrado, ok? Qualquer uma das opções que tiverem aí, em exceção da DHL. Não peguem DHL. A loja já declara valores abaixo. Não precisa se preocupar. Rodrigo, eu tenho que mandar e-mail, eu tenho que mandar mensagem. Não, não precisa. Ele já respeita um padrão parecido com o AliExpress, com as lojas do AliExpress. Já declara o valor baixo. Vocês estão vendo aqui, eu não pedi nada disso. Eles já declaram o valor baixo, o valor diferente. Então, você pode ficar tranquilo que eles já vão fazer isso automaticamente. Eles estão com o estoque bom dos produtos. Não estão demorando. Estão enviando os produtos sempre com um, dois dias. Então, estou gostando muito de trabalhar com essa loja e indico ela para vocês. Vamos abrir aqui agora a caixinha para ver como é que vem embalado o smartphone aqui. Está aqui já o aparelho. Vocês viram que ele veio embalado nessa espuminha aqui, né? Até que não é uma proteção espetacular, mas melhor do que as que a gente está acostumado aí, né? Versão global, Xiaomi Redmi 7. Inclusive, eu vou deixar um link com o cupom para esse smartphone exclusivo aqui do canal, tá, gente? Vai estar aqui embaixo dessa versão, Redmi 7, versão global, 3 de RAM com 32. Link exclusivo aqui do canal. Pessoal, configurações básicas desse smartphone, porém, muito, muito úteis para quem tem o uso normal. Não é aquele cara que joga games o dia todo, hardcore, pesado, mas vai atender super bem aí e por um preço incrível. Temos aqui as configurações do aparelho, do Redmi 7. Está vendo aí a tela de 6.26 polegadas. É uma tela LCD IPS HD+. Processador Snapdragon 632. É o sucessor do 625 que vendeu muito. Ficou um tempo aí no mercado. O pessoal gostou bastante. É um processador que vai te render um pouco mais de desempenho e também em economia de bateria. Apesar dele não precisar, né? Ele tem 4.000 mAh de bateria. E câmera dupla, que traseira de 12 megapixels mais 2. Esse 2 megapixels é para fazer o fundo desfocado. E o custo desse aparelho, a linha Redmi, né? Que a Xiaomi abriu agora, essa subsidiária Redmi. É uma linha que vem realmente para trazer custo-benefício excelente. Esse aparelho aqui, pelo link, pelo cupom que eu vou deixar para vocês embaixo, está saindo a 482. Dependendo do dólar, né? 483 reais. Mas o frete vai dar ali em torno de 500, 510 reais. Já com seguro incluso, tá gente? O único porém da Gear Vita é que ela, por enquanto, só aceita pagamento via Paypal. Cartão de crédito à vista. Isso é bom e é ruim, né? É bom porque o Paypal é como se fosse um certificado do site, né? Se o Paypal está sendo oferecido no site, é porque ele já foi verificado, já foi avaliado e já foi aprovado, tá? Então, nada mais confiável do que o Paypal no site para fazer os seus pagamentos. O ruim é que não parcela, né? Somente à vista, não tem emissão de boleto, não tem parcelamento, nada disso, tá? Só cartão de crédito à vista. Vamos abrir aqui o aparelho agora. A caixinha é padrão realmente que a Xiaomi até utiliza, né? Aqui a gente tem o aparelho. Vamos botar de lado aqui. Aqui embaixo. Como é a versão global, ó. Cabo de carregamento micro USB. Não é USB-C, tá? É micro USB. E aqui o carregador no padrão europeu, que é o padrão Brasil. É a versão global. Ele já traz esse carregador aqui. Aqui nós temos a chavinha ejetora. Um manualzinho aqui também. Deve ser aquele manual de primeiros passos. Sim. Olha que bacana desse celular também, ó. Ele tem a gavetinha independente para dois SIM cards mais o cartão de memória. Você pode colocar os três juntos. Ele não é aquela gavetinha híbrida, né? Você pode colocar os três juntos aqui, tá? E aqui também a case que a gente já conhece da Xiaomi. Case de silicone. Bem básica, mas bem útil também, né? Vamos ligar o aparelho agora. Aqui o que eu já li para vocês é a mesma informação que tem no fundo da caixa. É o que está trazendo aqui. E como eu disse para vocês, tá? Esse aparelho aqui vai ser sorteado para vocês. Não agora. Eu vou preparar esse sorteio ainda. Vou colocar outros brindes também. Vou colocar alguns brindes que a loja Banggood está oferecendo também. Então, em breve, fiquem atentos aí. Estejam atentos no canal. Se você não está com o sininho marcado, já marca o sininho de notificações aí para não perder, tá bom? RON Global, Português Brasil. Vamos configurar aqui e eu já volto em seguida, tá? Está configurando aqui agora, verificando atualizações. Aparelhinho bonito, com uma pegada boa, tá? Essa traseira dele é de plástico espelhado, né? Esse preto aqui. Aqui embaixo é o logo da Redmi. Leitor biométrico de impressões digitais e a câmera dupla com flash dual tone também. Essa traseira preta também é bonita, né? Bem clássica, né? Eu gosto de smartphone preto. Aqui ele já traz a informação de câmera com inteligência artificial. Tá, então, configuração concluída, MIUI 10, Android 9 rodando, né? Como eu falei, Snapdragon 632, processador, conciliado aí com uma GPU da Adriano 506. É um aparelho octa-core. Vai rodar praticamente tudo, tá, gente? Você não vai rodar PUBG no gráfico mais pesado, você não vai rodar Asphalt 9 no gráfico mais pesado. Mas você vai rodar tudo. É um aparelho, gente, que custa 500 reais, né? Chegando no Brasil, vai pagar mais 200. Se pagar, né, 200, 150 de taxa. Então, vai sair por 700, 800 reais no máximo. É um aparelho básico, mas que, se comparado aos aparelhos nacionais brasileiros, entrega muito mais, cara. O preço dele é... o custo-benefício é fantástico, é fantástico. Eu quero que vocês me digam aí no Brasil, o que vocês compram novo na loja por 700 reais, comparado a esse aparelho aqui. Snapdragon 632, 4000 mAh de bateria, câmera dupla traseira, leitor biométrico. Eu vou testar agora pra vocês aqui, ó. Leitor de digital. Ó. Ó. Não é o mais potente, mas, sinceramente, pelo preço do aparelho, até que tá rápido demais. Ó. As primeiras vezes que você desbloqueia, ele é um pouquinho mais lento, porque ele configura ali tudo, né? Mas olha a velocidade dele. Eu tô achando melhor até do que o Helio P70, hein? Tá mais rápido até do que o P70. Muito bom, muito bom. Esse smartphone tem todas as frequências, todas as bandas também do 4G. Qualquer região que você tiver do Brasil, ele vai pegar, vai funcionar o 4G tranquilamente. Câmera frontal de 8 megapixels. Detalhe importante também, ó. Sensor infravermelho aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Você tem aqui já nativo instalado nele, ó. O Mi Remote. Isso aqui você controla os dispositivos, substituindo o seu controle remoto caseiro por esse aplicativo aqui. Configurando direitinho, você consegue fazer tudo nele. Rádio FM também aqui. Bússola. Aparelho completo, cara. Completo. Uma pegada boa, não é um aparelho gigante. Esse notezinho dele também, note bonito, né? Não é aquele note muito grande. As bordas dele são finas. Aqui embaixo é que fica a borda maior, mas bem discreta também, né? Gostei desse aparelho. Nessa lateral aqui, só a gavetinha, pros dois SIM cards e o cartão de memória. Do outro lado, o botão Power, volume mais e menos. Aqui em cima, microfone redutor de ruídos. Entrada P2 pra fone de ouvido. Sensor infravermelho. E aqui embaixo, somente o alto-falante. Que é só de um lado, não é estéreo, tá? É só de um lado. E carregamento e transferência de dados micro USB. Vou fazer um testezinho agora aqui de som. E depois a gente faz as fotos dele, né? Vamos ligar aqui o YouTube. NCS. Vamos lá. Anúncio. Aí, aproveitamento de tela bom. Um som bom. Sinceramente, gente, custo-benefício. Difícil bater isso aqui, né? Olha o brilho de tela. Vamos ver a resolução aqui, a qualidade. 720p. É isso, ó. Imagem bonita. Aqui em cima, eu não falei pra vocês, ó. É o alto-falantezinho pra chamadas. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor aqui. Aqui em cima da câmera, tá vendo? É o alto-falante pra chamadas. Ele é até extenso ali, mas bem fininho. Bem discreto. Aqui, aquela mesma situação que a gente já conhece aqui da Xiaomi. A gente tem que mudar a região pra Hong Kong, tá bom? Tirei do Brasil, botei Hong Kong. Coloquei no Hong Kong e ele já habilita automaticamente aqui o desbloqueio facial, ó. Adicionar dados faciais. Vamos aqui agora. Ó. Fechei. Abri. Cliquei direto ali e ele já abre. Bem rápido também, tá? Não é dos piores, não. Vamos ver aqui as fotos que eu fiz agora. Primeira foto na resolução de 12 megapixels, na resolução alta. Aqui você só tem como configurar alta, média ou baixa, tá? É uma câmera básica, ok? Mas pro seu dia a dia, pra tirar fotos simples, vai te atender bem. Marca d'água aqui. Redmi 7, dual câmera. Aqui é uma foto que eu fiz da área externa aqui. Hoje o dia tá lindo. Reparem bem nesse carro aqui, tá? Como... Vou chamar no zoom aqui, ó. Ele abre um pouco só, tá? Como a moda agora é smartphone com câmera com zoom, ó lá. Eu dei um zoom, ele tem um zoom de 8x. Um zoom digital de 8x. Ele pegou esse carrinho aqui, esse pratinho aqui, tá vendo? E aqui você ainda dá um zoom maior. Distorce um pouco, a qualidade não é tão boa. Agora aqui na câmera frontal. A iluminação também não tá ajudando muito. Eu tô só com a luz da janela aqui. Aqui uma normal também. E aqui com o fundo desfocado, ó. Recorte bem feito, certinho. Recortou certinho aqui, tá? Uma qualidade boa. 8 megapixels, uma foto legal. Ficou bonito, eu gostei. Os detalhes aqui da pele, tá vendo? Os poros da pele. Ele pega bastante coisa de detalhe. Gostei dessa camerazinha. E aqui, da câmera principal dele também, com fundo desfocado, tá? Ele tem o desfoque na câmera frontal e nessa aqui na câmera traseira. Recorte também certinho, desfocando só o chão. Só o piso ali. Focou direitinho aqui no objeto, que é o estilete que eu tava na mão. Certo? Mas é isso então, pessoal. Um smartphone completinho. Preço excelente. Como eu já disse pra vocês, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Me sigam nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter. Grupo de cupons no WhatsApp, no Telegram. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Foi isso, pessoal. Pessoal, estejam atentos então. Aguardem os próximos vídeos que eu vou trazer esse sorteio desse smartphone aqui, gratuito pra vocês, tá bom? Tamo junto então, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu!